Sim! Esta é a primeira vez que estou a ser filmado. Admito que estou nervoso. Estou nervoso. Estou tão nervoso que consegui uns nervos em franja e sou careca, por isso vejam bem o meu estado. E o que é que eu quero começar? O que é ser careca? E a gente todos conhece um careca que é aquele careca que diz Eu fico careca com dignidade. Isto não existe meus amigos. Não existe carecas com dignidade. Como é que um careca pode ter dignidade? Não tem. É a mesma coisa que um porco espinho perder os espinhos e passar só a ser um porco. Não há qualquer dignidade em ser um porco. Assim como não há qualquer dignidade em ser um careca. Nós carecas não temos dignidade. E vamos aqui falar de uma coisa que é as redes sociais. Vamos falar de redes sociais. Todos nós conhecemos aquelas pessoas que nós na realidade não conhecemos de lado nenhum. Não fazemos ideia quem sejam. Mas estranhamente está lá o pedido de amizade no Facebook. E nós... Mas quem é que é este psicopata? Quem é que é esta criatura que quer ser meu amigo? Durante muito tempo eu tentei perceber quem é que é esta pessoa. E eu vos quero uma conclusão. Estas pessoas que nos fazem pedidos de amizade no Facebook e nas redes sociais nós não conhecemos de lado nenhum. Não são nada mais nem menos do que as mesmas pessoas jogavam Pokémon há 10 anos atrás e não tiveram a filosofia do jogo até aos dias 2. Eu tenho que os apanhar a todos. Mas que falem redes sociais? Nós todos... Tipo... Os velhotes... Estão a ver? Os velhotes não falam, não comunicam, não é? Todos os dias aparecem notícias dos velhotes que não socializam. Ok. Eu quero aqui dizer uma coisa. Nada mais falso do que dizer que um velhote não comunica e não fala. Ou seja apanhar um velhote num transporte público. Ele fala, fala, fala. Os velhotes falam imenso nos transportes públicos. Os transportes públicos são as redes sociais dos velhos. A sério. Aquilo é o Facebook e o Twitter deles. Assim que nós entramos num transporte público estiveram a um velho. Parabéns. Vocês fizeram um amigo. E acabaram de entrar numa sala de chat. E os velhos falam sobre tudo. Tudo. Os velhos falam sobre tudo. Eles falam sobre o estado do tempo. Ou mesmo eles falam de política internacional. Eles têm o Marcelo de Belo de Sousa dentro de si. E o garanto. Um velho percebe mesmo do tempo. Ele percebe tanto o tempo que até criou um sistema fantástico e infalível para o prever. Eles chamam esse sistema reumático. Isto é incrível. Nós andamos a gastar milhões de euros todos os anos em satélites. Quando na realidade tudo o que temos de fazer é mandar os velhos para o espaço. Muito obrigado a todos. Akkal... Cliffinhos Somalos... ...eir dos monos para o tempo. Depois do fim do fim. Obrigado.